Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 17 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim produz muito fruto. Por isso, nós falamos que a falta de frutos define uma falta de comunhão com Jesus. É impossível que aquele que vive enxertado em Jesus não dê frutos. Portanto, cada um se examine e olhe os frutos que está produzindo, para saber como é a sua comunhão com Deus. Os frutos sempre são interiores, santidade e exteriores, evangelização, obras de misericórdia espirituais e corporais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecer em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto o meu Pai é glorificado. Que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o evangelho de hoje é maravilhoso e estimulante ao mesmo tempo. Não podemos deixar passar batido este pensamento e esta provocação forte de Jesus. Os frutos são o único sinal de que estamos em comunhão com Deus. A falta de fruto é igual a falta de comunhão com Deus, igual a ser jogados fora e queimados no fogo do inferno. Esse modo de expor as coisas não é algo da missão Belém, mas é o puro evangelho. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Se eu não dou fruto, se nada nasce ao meu redor, se as pessoas ao meu redor não se firmam, se a minha caminhada interior não se firma, significa que eu não estou enxertado em Jesus. Por que mesmo que o enxerto não tenha sido perfeito, se eu estou um pouquinho em Jesus, logo os frutos aparecem? Eles nascem ao meu redor. Por que é impossível que haja uma pessoa enxertada em Jesus que não dá frutos? Enfim, vem a terrível sentença. Quem não dá fruto, será jogado fora e queimado, como um galho seco e morto. Observe bem. Jesus não tem palavras consoladoras para quem não tem fruto. Jesus não fala, meu filho, tenha paciência, o tempo de hoje não é como o meu tempo, hoje o mundo se descristianizou, ninguém mais quer ouvir falar da igreja, ou ser um santo porque vive sozinho no deserto, como um cactos, sem ninguém. Jesus não fala isso, não. Jesus fala que quem não dá fruto, será jogado fora, será lançado no inferno. Meu irmão, se um cristão é uma mosca branca que nunca gera filhos brancos, então, o que sobra para ele é só o fogo do inferno. Vice-versa, se ele está unido a Jesus, ele dá fruto. Em algum campo, deve nascer um fruto, porque Jesus venceu qualquer morte e qualquer dificuldade. Jesus ressuscitou e nenhuma barreira pode vencer esta ressurreição. Irmãos, quando o meu grupo de evangelização não cresce, significa que eu não estou em comunhão com Jesus. Esta é a verdade, a única verdade. Não dê culpa às redes sociais que distraem, não dê culpa ao mundo louco de hoje, sempre teve problemas na sociedade, é só ler as cartas de São Paulo. Então, como é que ele evangelizou o mundo e nós não? Irmãos, sejamos honestos e sinceros. Tenhamos a coragem de olhar bem para os nossos frutos. Sejamos como o agricultor que sabe avaliar a colheita e se perguntar por que ela não produziu, por que ela produziu pouco. É engraçado, irmãos, em todos os campos nós sabemos contar muito bem. Se por acaso o teu patrão não te paga todo o salário devido, será que você não liga se falta 100 reais ou 200 no teu pagamento? Mas se falta 20 pessoas para encher a sala do Yeshua, do Caná, do Ruá, se o retiro está vazio, então você fala que o mundo hoje está tão difícil que ninguém responde. Você entende a contradição? Quando se trata de dinheiro, você sabe contar muito bem. Quando se trata de almas, então você fala que Deus não é matemática. Mas isso não é o pensamento de Deus. Um erro que muitos de nós fazemos é olhar para a única ovelha que ficou no redio, contemplá-la, paparicá-la e esquecer das 99 que estão perdidas no deserto. Jesus não chegou nem a hipotizar esse caso absurdo. Mas é isso que hoje acontece. Por incrível que pareça, existem pessoas de frente que se tornam cegas voluntariamente. Por exemplo, irmãos, o que você acha de um grande pé de maçã que produza uma só maçã? O que você acha de um agricultor que diz Como é maravilhosa essa maçã? Como é bom esse pé de maçã? Como é lindo e saboroso esse fruto? Pois bem, e a tonelada de maçãs que faltou? Onde está? Existem pessoas que não querem enxergar que seus retiros, Ruá, Caná ou Yeshua, estão vazios. Fica contemplando a única maçã que ficou no embrião e esquecem que um dia Jesus vai nos cobrar os frutos que faltaram. Pelo menos vamos abrir os olhos, irmãos. Pelo menos peçamos ajuda. Se um agricultor tivesse que sustentar a família com uma única maçã, será que não sentiria falta da outra tonelada de maçãs que o pé não produziu? Então, por que não sentir falta dos convites? Por que não sentir falta de pessoas que componham a equipe para evangelizar conosco? Por que essa rebeldia a contar em quantos somos? É o absurdo de quem não quer trabalhar seriamente no campo de Jesus. Enfim, não podemos esquecer que os frutos são também interiores, além de exteriores. Vamos dar um exemplo de um fruto gostoso que conhecemos, o péssico. Ele tem a polpa e tem a semente. Nós chamamos de fruto, seja a polpa, seja a semente. Pois bem, a polpa, a casca bonita, são os frutos exteriores e a semente são os frutos interiores, os frutos de santidade, a força generativa profunda, a comunhão com Jesus. Estamos de acordo que não pode ter uma multiplicação louca de números sem uma correspondente forte santidade pessoal interior, que seria como ter um monte de frutos sem semente que não se reproduzem. Bom, irmãos, seja essa a nossa reflexão de hoje. Falamos dessa forma para que cada um possa entender. Irmãos, não é difícil ter frutos, é só ficarmos enxertados em Jesus. Em algum canto o fruto vai sair, mas deve sair. Tem algum ruar que parece não se multiplicar, mas faz um maravilhoso trabalho no cárcere, por exemplo. Esse é o fruto, a conversão dos presos, mesmo que não se multipliquem as equipes do cárcere. Vamos até partilhar um testemunho bonito. Quem nos escreve é a Ângela e o Roco, de Bolonha, junto com a sua equipe do cárcere lá da Itália. Queridos Padre Jean-Pietro e Cassilda, depois de muito sofrimento e espera, tentando entrar nos cárceres italianos, hoje podemos partilhar alguns pequenos frutos e contar para vocês esse testemunho. Sou Simone, no português Simão, de Castelfranco, e quero agradecê-los pelas cartas que vocês me enviaram no rua. Vocês são muito queridos para mim e me ensinaram muito. Quero agradecê-los muitíssimo. Eu estava tão bem com vocês que não vejo a hora de revê-los. Esses dois dias transcorridos no rua foram maravilhosos. E não vejo a hora de fazer um outro retiro. Isso é tudo o que eu procurava na vida. Não terei mais medo. Agora, estou certo que o meu caminho será melhor e luminoso com Jesus. Agora, todo domingo, vou me encontrar com a equipe e me ajudarão a fazer uma relação para enviar ao juiz e assim ter a permissão de participar de todo o rua. Obrigado. Irmãos, agora vamos ouvir este maravilhoso testemunho de uma das nossas fraternidades do Caná de São Bernardo do Campo. Paz e alegria, irmãos. Eu sou Ricardo da Priscila. Nós somos do Caná de São Bernardo do Campo. Quero testemunhar aqui um pouco para vocês da alegria de vermos os frutos gerados para Deus. Em 2015, nós éramos uma equipe de Caná. Fizemos um Caná com sete casais na equipe. Éramos como equipe sete casais. Conseguimos fazer um Caná com toda a luta, com toda a dificuldade. Conseguimos rodar o Caná. Depois, lutamos para sermos fiéis nas partilhas, no diário espiritual, nas formações. E com a graça de Deus, em 2016, nós já éramos duas equipes com 34 casais. Também com todas as dificuldades, permanecemos fiéis a esse instrumento tão belo que a Missão Belém nos dá, de evangelização. Hoje, com a graça de Deus, em 2017, somos seis equipes e temos 116 casais, para a glória de Deus, para podermos, então, ratificar mesmo que esse instrumento de evangelização é muito eficaz. E quando nós colocamos força, o empenho, o amor mesmo, as coisas acontecem e a multiplicação vem, os frutos brotam. Poderíamos contar muitos testemunhos disso, mas, em especial, de um casal que chegou prestes a se separar em um desses Canás. Hoje, já está para receber o sacramento do matrimônio, firme, fiel na fraternidade, ativo, participativo. Já estão com o plano de ter mais um filho e tantos outros casais que viveram experiências belíssimas e, hoje, dão frutos para o Senhor. Irmãos, essa experiência é muito bonita, mas, normalmente, os nossos grupos têm condições de se multiplicar. Tudo depende da nossa comunhão íntima com Jesus e da comunhão entre nós. Vamos nos avaliar seriamente nesses dois aspectos hoje, a comunhão e os frutos. Vamos agora escutar juntos, mais uma vez, esse trecho tão forte. que provoca a nossa verdadeira conversão e nos ajudará a nos avaliar profundamente. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos serão recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto o meu pai é glorificado. Que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Paremos um pouco e vamos escrever as frases que mais nos tocam e nos provocam. Amém. 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 Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que nos converta hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos refletir mais um pouco como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Amém. Aquele que permanece em mim produz muitos frutos. Paz e alegria a todos. Eu vos escolhi para irdes e produzirdes frutos. Paz e alegria a todos. Com a terra e o coração além deste céu E a semente que brota em um cheque de eternidade Vai voltando, crescendo, esperando, é a vida que vem desmontar E este frigo maduro, a colheita, o recolherá Estar em Tuas mãos, oh Pai, que a vida oferta Do mal e do vinho a Ti E o céu se abrirá Estar em Tuas mãos, Senhor E a vida entregar A minha inovação em Ti Se perderá, frutificará 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 Da vida e da flor não estará Passará E o fruto da terra surgirá Frutará Frutificará Só Pai E a vida oferta Do mal e do vinho a Ti E o céu se abrirá Estar em Tuas mãos, Senhor E a vida entregará E a vida entregará A minha inovação em Ti Se perderá Estar em Tuas mãos, oh Pai E a vida entregará E a vida entregará E a vida entregar A minha inovação em Ti Se perderá Frutificará 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 Abertura